São várias turmas por conta da pandemia, né? A gente dividiu várias turmas, no caso hoje, 8 às 10, 10 às 12 e 14 às 16. Então, são três dias com essas três turmas, somente para presidentes e primeiros mesários. Então, os secretários e segundo mesários, eles vão receber o treinamento via EAD, a distância. E também no aplicativo do mesário, porque a Justiça Eleitoral tem um canal do mesário onde tem todas as informações, inclusive o aplicativo com todo o treinamento, que eles podem baixar esse aplicativo e rever o quanto puder, quantas vezes quiser. Também tem um vídeo lá também mostrando todo o procedimento do início ao final da votação. Eu queria lembrá-los nessa oportunidade que a novidade dessas eleições quanto ao horário, o início da votação, que vai ser às 7 horas, não mais às 8 horas. Então, a partir das 7 horas já se inicia a votação. Esse primeiro horário, de 7 às 10 horas, ele está indicado para as pessoas que têm preferência, de acordo com a lei. E além dessas pessoas, vai ter aquelas do grupo de risco, por conta do coronavírus, que são as pessoas diabéticas, as pessoas que fizeram recentemente cirurgias, são pessoas que estão em tratamento de AIDS e outros tratamentos, demais tratamentos. Enfim, algum tratamento que deixe elas com a imunidade baixa. E essas pessoas, elas podem levar apenas uma receita, tipo assim, um diabético, ele leva a receita de que ela toma aquele remédio para diabetes, porque também os mesários não têm como identificar. Aí, se todo mundo chegar lá e disser que é diabético, não ter comprovação, é difícil para eles também identificar, comprovarem. Então, de 7 até as 10 horas, a gente espera essas pessoas que têm preferência. As pessoas que têm, de 80 anos para cima, elas têm preferência sobre todas elas. Então, elas, chegando lá, elas já entram para votar, elas não ficam na fila. Essas outras que chegarem vão ter que ficar na fila, de acordo com a ordem de chegada. A gente quer aqui, nessa oportunidade também, parabenizar todos os mesários, são nossos parceiros, são as pessoas que levam o nome da Justiça Eleitoral, que não deixam de ser também fiscais do processo eleitoral. Eu sei que muitas pessoas recebem a carta convocatória e ficam zangadas, porque vão passar o dia sentados ali, trabalhando um domingo. Mas é um domingo que vai ser contribuído para a democracia, é um exercício da cidadania, em que você está, como mesário, você está contribuindo diretamente para o seu próprio município, né? Você está participando do processo eleitoral, você está ali olhando, está vendo tudo, e colaborando. Então, meu muito obrigado. Eu sempre digo que são parceiros, são pessoas que nos ajudam demais, está na frente do trabalho no dia da eleição, e tudo depende deles, para que a eleição tenha um bom resultado, né? E a gente, nesse treinamento, a gente passa todas as orientações, e nós estamos com um canal exclusivo, só para os mesários. Na verdade, esse treinamento aqui é só uma palestra, é só uma pincelada nos principais pontos, né? Que é a questão da pandemia, do protocolo, que a gente está obedecendo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, com o uso de máscara. Todos os eleitores só vão adentrar as sessões com máscara, e vão ter a higienização com gel, que os mesários vão ter lá. E, se possível, cada eleitor leve sua caneta, para não estar contaminando nem os mesários, nem a si mesmo para levar para casa, né? Essa é a contaminação. Porque, quando ele entrar na sessão, ele vai ser higienizado, as mãos dele vão ser higienizadas. E, quando ele sair também, ele vai ser também higienizado para não levar o vírus para casa, porque ele ainda está aí, ainda solto aí em todos os lugares, né? A gente não está mais como antes, mas ninguém sabe se não pode ter um pico novamente, né? Então, a Justiça Eleitoral se preocupa com esses aspectos, com essa situação da pandemia, e, por conta disso, a gente está dando esses kits para os mesários, distribuindo justamente por isso.